Olá pessoal, bem-vindos ao canal Betane Santana. Hoje eu venho com comprinhas para cartonagem e scrapbook. Para quem gosta, continue assistindo ao vídeo e não se esqueça de deixar o seu joinha. Eu fiz duas comprinhas em lojas diferentes. A primeira foi nessa lojinha aqui da Elo 7, no site Elo 7, da Panitios e Afins. Eu fiz a comprinha no dia 15 do 5 e eu não lembro mais ou menos a data que eu recebi, mas não demorou muito. A entrega foi bem rápida e valeu a pena. Eu pedi três cortes do mesmo tecido, que é vendido separado. O legal é que ela me mandou o tecido inteiro, porque assim eu aproveito mais o tecido, tá? Ela me mandou, inclusive, aqui um bilhetinho lindo, da Panitios e Afins, tá? E ela me mandou, a Letícia, agradeço se por acaso ela assistir esse vídeo, que eu duvido, né? Aqui veio a notinha fiscal. E ela me enviou esses dois mimosinhos aqui, que são botõezinhos de florzinha, gente, que eu já tenho já onde colocar, porque olha, aqui dá pra introduzir o elástico, aí eu coloco nos meus projetinhos de ou agenda ou porta post-it. eu adorei. Obrigada, Letícia, da Panitios e Afins. E o tecido, gente, eu pedi tema escolar, porque eu quero fazer alguns bloquinhos de anotações, tanto para professores, quanto para alunos, né? Aqui dá tanto para um, quanto para outro. Então, a largura dele é de 1,50m e por 60, tá? No caso, era 3 kits de 50 por 60. Então, eu gostei da forma que ela me mandou inteiro, porque assim, eu não desperdiço o pano, né? Vindo assim de interiço. Então, essa foi minha comprinha lá na... Tava 5 reais e alguma coisinha, eu não lembro bem ao certo, gente, mas o meu valor total do que eu paguei foi 32 reais e 64 centavos juntamente com o frete, tá ok? E agora aqui, essa... Essa comprinha foi na... Na Casa da Arte, tá? Na Casa da Arte, eu fiz esse pedido no dia 22 de maio de 2019, e eu recebi no dia 30 de maio de 2019, tá? Eu paguei de frete 2302 via PAC, tive um descontinho na loja de 6 reais e 2 centavos, a minha nota total aqui saiu em 106 reais e 72 centavos, tá? Então, eu pedi 6 placas de roller, tá? Ela mede 40 por 50 e tem 2 mililitros, é de 2 milímetros, que são essas placas que estão aqui, tá? Tem 6 placas. Cada placa, eu paguei 3 reais e 76 centavos. Aí, eu pedi esse fio aqui, esse fio, né? Fio, ele foi... No caso, é o barbante azul, né? Ele tem 6 fios enroladinho nele, ele tem 10 metros, e ele custou 7 reais, tá? Esse daqui é pra um projeto marinheiro que eu tô fazendo. Não vou mostrar o passo a passo, mas, de repente, eu mostro o álbum completo. Aí, eu pedi 2 furadores. Um é esse daqui, o furador gigante da Tec. Esse é o redondinho de 1,5 polegada. Eu já deixei aberto aqui, gente, já testei também. Deixa eu ver aqui pra abrir. Opa! Tá. Tá. E eu já fiz um cortezinho aqui. Ele, em centímetros, ele é de 3,8 décimos de centímetros, tá? Não é grande, mas é pro propósito que eu quero, pra fazer furos... Furos, não. Meia lua nos meus projetos. Ele é do tamanho que eu queria. Tá perfeito. E também pedi essa cantoneira aqui. A cantoneira. Que é desse desenho aqui. Eu já fiz até aqui. Você faz os tapetinhos, né? E você deixa os detalhes na borda. Eu tava precisando de um. Preciso de outros também. Mas são produtos um pouquinho caros. Então, eu deixo assim pra comprar aos pouquinhos. A cantoneira, gente, o valor dela, eu paguei 16 reais e 92 centavos, porque tava na promoção. Achei um preço bem legal, porque eu vejo cantoneiras num valor bem, mas bem caro. O furador gigante de círculo, ele também é um valorzinho bem salgado, mas também tava com um precinho, assim, razoável, né? Então, é legal. Trinta e sete reais e vinte e dois centavos, tá? Essas comprinhas foram feitas na Casa da Arte. Eu já comprei algumas vezes lá, gostei. Os produtos vêm direitinho, não tenho o que reclamar da loja, gente. Então, essas foram minhas comprinhas, tanto pra Scrap, quanto pra cartonagem, né? As caixinhas que eu faço. Esse paninho aqui, tanto vou usar na cartonagem, quanto eu vou usar no Scrap, tá? Bom, pessoal, então é isso. Se alguém tiver alguma perguntinha, alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Eu respondo a todos os comentários, sempre aos sábados, porque eu trabalho, não tenho muito tempo de estar respondendo e assistindo aos vídeos de vocês. Então, aos sábados eu retribuo as visitas. Podem esperar que eu chego, gente. Eu demoro, mas chego. Não deixo ninguém sem retribuição, ok? Então, é isso. Beijo, Joaquinhas. E até o próximo vídeo.